Vá, 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 vá Só mais, só mais Aquela sentada tá na mente Bem, bem que eu podia esquecer Certo que eu vou me apaixonar Vai, vai, deixa eu botar, deixa eu botar E o chão cedei, isso moral de Uibair, historático Deixa o botão, 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 deixa o botão Vai, 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 vai J.R. Portimorcas, Sabor da Serra, vai, vai, vai Deixa o botão, Alô Malveiro Silas, Rei do Corte, Os Bravos Já passa a devoções Vem que eu tô malvadão, hoje é teu dia de sorte Se o mau mau te pegar, vai ser sequência de plot Vem que eu tô malvadão, hoje é teu dia de sorte Se o mau mau te pegar, vai ser sequência de plot Só vai, só vai Só vai, só vai Se certo que eu vou me apaixonar Vai, 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 deixa eu botar Grau Produções Deixa o botão, deixa o botão, deixa o botão Use bebê Alô mestre das pizzas E o chancetei Suboral de Uibaí Estorado Ela vem acabar com tudo Diferente das iguais Ela vem acabar com tudo Diferente das iguais Olha o tamanho dessa bunda Totalmente anormal Olha o tamanho dessa bunda Totalmente anormal Bunda sobe, bunda desce Faz o revésio e mato meu pau Sobe, desce Faz o revésio e mato meu pau Sobe, desce Faz o revésio e mato meu pau Sobe, desce Faz o revésio e mato meu pau Sobe, desce Toma, 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 toma Faz o EBS, mata pro pau Sobe, S Faz o EBS, mata pro pau Sobe, S O rei da chuga tá trazendo a onda do reverso Mas a onda que eu gosto é assim Você no meu colo, subindo, vencendo Subindo, vencendo Subindo, vencendo Vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta Taca a bunda que eu taca a piroca Vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta Taca a bunda que eu taca a piroca 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 Ela vem acabar com tudo, diferente das iguais Olha o tamanho dessa bunda totalmente anormal Olha o tamanho dessa bunda totalmente anormal Sob o pé de cima do meu pau Sob o pé de cimaYeah Alô Nilba Paredão Alô Júlio do Celta Alô Fide da Hilux Alô Fide Paredinha Alô Betinho de Marina Vai em volta, vai em volta, vai em volta, vai em volta Taca a bunda que eu taca a piroca Taca a bunda que eu taca a piroca Taca a bunda que eu taca a piroca Vai, 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 vai Taca a bunda que eu taca a piroca Taca a bunda que eu taca a piroca Mais uma nova, mais uma nova, hein Vou te pegar na festa do pole Vou te pegar na festa do pole Vou te pegar na festa do pole Pegar na festa do pole Pega Poli nelas Poli nelas Poli nelas Poli nelas Poli nelas Explosão de perder Poli nelas Poli nelas Aponta pra ela Aponta pra ela Aponta Te pegar na festa do pole Vou te pegar na festa do pole Solve ola Vou te pegar na festa do pole Toma Poli nelas Poli nelas Poli nelas Poli nelas Poli nelas Chacar Isso é um som de férias Poli nelas, poli nelas, poli nelas Onde pegam na festa do poli Onde pegam na festa do poli Poli nelas, poli nelas Fica de quatro amor Fica os cabelos dela Fica de quatro vida Fica os cabelos dela Fica de quatro amor Os cabelos... Agora você bota uma vinha de quatro Na frente do paredão E vai chamando no ouvido assim, ó Toma sua piranha Toma sua cadela Toma sua piranha Toma sua cadela Toma sua piranha Toma sua cadela Dá tapa na bunda dela Dá tapa na bunda dela Toma sua piranha Toma sua cadela Toma sua piranha Toma sua cadela Toma sua piranha Dá tapa na bunda dela Toma sua piranha Toma sua cadela Dá tapa na bunda dela Dá tapa na bunda Toma sua cadela Toma sua cadela E aí 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 E aí